Oi, moço! Eu voltei! Friboi! Eu voltei! Fala, galera! Eu sou o GutoTV. Se você tava fora da internet aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, talvez nesse último mês, você não ficou sabendo que Blogueirinha... É, Blogueirinha lançou uma novela no canal dela, chamado Blogueirinha a Feia. Blogueirinha a Feia, obviamente, antes mesmo da estreia, já remeteu, né, a esse formato da novela Bete a Feia, que já foi muito adaptado diversas vezes por diversos países, inclusive aqui no Brasil. Inclusive, a Bete a Feia aqui do Brasil, depois que ela fica bonita, ficou a cara da Bia do BBB. Olha só. Belo veio, vem, Belo! Ludmila veio, vem, eu brinco... Mas o assunto não é esse. Pra que que eu vim aqui? Pra reagir, não reagir, porque, na verdade, a essa altura do campeonato, hoje, dia 19 de outubro, eu já tô atualizado até o quarto episódio, ou quinto episódio que já saiu, acho que foi o quarto. Então, assim, como eu assisti os primeiros episódios na televisão, e é sempre fazendo stories, comendo uma pipoca, distraído, certamente eu não lembro dos detalhes. E essa novela é muito interessante, essa Blogueirinha a Feia, porque se você é uma pessoa que fica muito no Twitter, se você é uma pessoa que segue essas páginas de fofoca, se você tá ligado nas fofocas do mundo pop, principalmente do mundo pop brasileiro, né, das subcelebridades, das fofocas de famosos, você vai catar muita pérola que acontece nessa novela. O Bruno Matos, né, que é a Blogueirinha, que é o ator que faz a Blogueirinha, que escreve o roteiro. E tem muitas referências, gente, do mundo pop, do mundo dos famosos. É cada pérola que a gente acha. E, assim, eu não vou fazer também o react do episódio inteiro, não. Porque eu também não vou fazer você assistir de novo, ou se você que não assistiu, eu não vou botar aqui na íntegra, porque tem muita gente que faz isso, né, que fala que vai fazer react e coloca aí o episódio inteiro, né, ficar co-assistindo como se estivesse co-transmitindo, né, fazendo uma retransmissão do conteúdo e não tá criando nada por cima. É tipo, ah, vou fazer um react e vou ficar aqui. Ah, vamos ver como é que fica isso? Então, ó, já vai dando like no vídeo, se inscreve no canal, que eu tô de volta. Quem sabe, né, não volta a aparecer mais aqui. Fazer dublagem também com vocês, ó. Vambora? Vim aqui pro cantinho. Tá aqui, ó. Blogueirinha A Feia, episódio 1. Ela não é bonita, mas vai fazer história. Será? Vamos ver. Andar 6. Aí, pelo que eu me lembro, né, do episódio, eles vão manter, né, essa coisa de... Até chegar o momento da abertura, manter o rosto da blogueirinha ali oculto, né? Que é uma coisa que é o seguinte. Quando revela o rosto da blogueirinha, que a gente vai ver mais pra frente, eles não se preocuparam... Tô até vendo aqui, ó, uma miniatura de um Reels aqui, ó, que postaram com a cara da blogueirinha ainda como blogueirinha feia. Se você for comparar com as produções profissionais da televisão que fazem adaptação dessa história, que é de uma novela mexicana, né? Eles fizeram questão de enfeiar demais a personagem principal na primeira fase, onde ela é feia, né? Colocam defeitos na pele, como espinhas e sardas e manchas. Sardas não é defeito, né? Mas quando mostra a cara da blogueirinha, é a blogueirinha, só que brega, né? Com as presilhas no cabelo, com o oclão fundo de garrafa. Eu acho interessante que eles não se preocuparam tanto assim com essa questão do realismo, né? E a merda que eu estou falando aqui na janelinha, né? Eu podendo colocar aqui, ó, na tela grande pra poder falar tudo isso. Agora eu vou estar ali falando no crop. Falando nessa telinha, mostrando aqui a blogueirinha de costas. Eu já hablei minutos com 15 segundos de episódio. Isso aqui não vai funcionar não, hein? Vai, blogueirinha, tio. Lá vai. É Foxy Models, né? O nome da empresa. Ó. Ó, aqui a gente já sabe que são, né? As drags que fazem as mães da blogueirinha. Ó, as mães da blogueirinha estão fazendo ponta aqui, ó. No laptop. Tô de olho em você, Rafa. Faça seus truques. Me leva pra São Paulo pra fazer a inauguração. Ela chega saudando todo mundo. Vitor, caralho. Parecendo a Maísa, quando tava fazendo aquela... Inclusive, os memes da Naja, gente, são maravilhosos, pessoal. Perdendo os traços de adolescência. Aí coloca aquela drag daquele concurso, né? Que bate o leque acima. Essa positividade tóxica da blogueirinha maravilhosa, né? Esse tom alto de voz que ela fala, né? Excelência! Tinha. É que eu passei o meu endereço errado, né? Que bom. Passou o endereço errado, linda. Ai, eu tô feliz. Olha, minhas mães prepararam a minha roupinha. Ai, eu tô tão feliz. Ai, você vai fazer entrevista com essa roupa mesmo. Sim, você gostou? Gente, isso em televisão. O Paulo Gustavo já falou sobre isso. E é verdade. Quando você vai fazer uma participação... Eu fui fazer o Big Day do BBB, né? Então eles falaram... Vem com a roupa que você quiser. Contanto que não tenha marca, que não tenha listra pequena. Contanto que não tenha um monte de truque na televisão. Você não pode ir com a roupa que você quer. Igual aqui, ó. Eu tô com essa camisa aqui. Que é daquela cerveja dos Simpsons. Eu já não poderia porque é marca. Então eu posto de moletom vermelho. Mas a marca não pode. Então eu teria que encontrar um parecido. Aí, às vezes, quando você já vai arrumado, né? Vem arrumar. Porque aqui não tem como você arrumar. Aí... Você já tá com a roupa, Guto? Que você vai participar? Uhum. Vem. É tipo, gente, eu tô cagado. Hum, sim, com certeza. Sim. Pode deixar. E como que é a Miranda Fox? É difícil, tá, amiga? É difícil? Tô indo atrás do café dela. Porque ela só quer café bem leitado. Café leitado. Vamos aprender a anotar isso, hein? Anota, anota sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Hum. Não tenho o que perguntar, né? Não tenho o que perguntar. Isso é maravilhoso, né? Imagina, amiga. Imagina. O não você já tem. Tá, eu vou conquistar o sim. O não você já tem. Então boa sorte, tá? Obrigada. Tô tendo aqui e ir lá, tá? Isso foi feito. Boa sorte aí pra você. Pera lá, meu senhor. Boa sorte, tá? Isso foi só no platinho, não foi? Boa sorte, tá? Obrigada. Tô tendo aqui e ir lá, tá? Obrigada. Beijo. Boa sorte aí pra você. Como ela é feia, nossa. Como ela é feia, nossa. Agora chega a Miranda Fox, né? Que é a Miranda Priestly desse universo. Misturaram várias referências, né? Como se fosse a Hanoi, que é o editorial da revista do Diabo Veste Prada, junto com a Bete a Feia, onde tem essa personagem que depois vai aparecer bonita e todo mundo vai ficar chocado. Uma coisa que, inclusive, eu não sei como é que vai ser, né? Porque eu tava reassistindo cenas do Bete a Feia da Record, a versão da Record, e gente, é muito vergonha alheia, porque, tipo, não necessariamente a atriz que faz a Bete vai ser a mulher mais bonita do mundo, mas o texto vai forçar a barra e tem atores, personagens que falam, meu Deus, ela é a mulher mais bonita que eu já vi. E, tipo, tem muitas outras atrizes no elenco que são muito mais bonitas. Quero ver o Edu, Diva Depressão, que faz a Duda ter que falar, nossa, é a mulher mais bonita da agência. Ah! Vem aí, né? Vamos ver se vai entregar. Aquele clássico, né, da Miranda Priestly chegando na Hanoi. É Hanoi que fala, não posso estar falando tanta merda, gente. Lorelay maravilhosa também, como atriz. Ai, gente, entregou muito. Tá mais pra Cruella Deville do que Miranda, mas entregou. Ó, a icônica. Ai, Naja, não joguei com responsabilidade, perdi tudo. Não joguei com responsabilidade, perdi tudo. Ai, já, 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 já. Me ajuda aqui, eu trabalhando aqui. Ai, meu Deus, a minha anda. Garotas. Garotas. Seu café, Miranda. Eu dei até a menor maturidade pra isso, gente. Eu ia rir o tempo todo. Hoje nós teremos… Já deixei tudo agendado, Miranda. Inclusive, consegui também agendar a reunião com os agiotas. Ai, Duda, sempre tão proativa. Obrigada. Parabéns, querida. E você? Eu fiz tudo… Tudo bom. Eu fiz… Eu ajudei a Duda. Tem nada, né, gata? Eu ajudei a Duda na reunião. As coisas todas. E trouxe seu café também, Miranda. Que é o mínimo. Que é o mínimo. Né, querida? Pessoas feias também têm que ter oportunidade, por pena. Por pena. Uma feia por perto… Ó, me encostou dela. Uma feia por perto… Ai, a Miranda sempre pontual. E a puxa saco. Sempre pontual. Então sai, sai, sai. Vai, sai, sai, sai. Pode chamar sua amiga, que eu não tenho muito tempo a perder. E que eu não consegui agachar com essa coisa. Gente, esse personagem do Edu, do Diva Depressão, a Duda… Primeiro, o que eu já deveria colocar na abertura da novela, tipo, apresentando Edu, Diva Depressão, como Duda, ou estrelando, né, nas séries da Disney, colocam sempre nas novelas. Quando se coloca apresentando, é porque é um destaque. É um personagem que chama atenção. É uma revelação, né, é alguma coisa… Deveria colocar, gente, porque… Eu, por exemplo, já usei peruca no Multishow, no Jojo 9 e Meia. Olha só. Adalberto, por que você deixou a gente nessa situação? Querida, meu nome é Helena, sou mulher do Adalberto. Ah, só se você fosse amante, né, gata? Porque eu que sou casada com ele. Interpretando com Lília Cabral e não fiquei nada bem de peruca. Mas o Edu, meu Deus do céu, esse negócio da mulher de buço é muito engraçado. Ai, gente… Pega! Minha bolsa, você tá roubando? Aí, ó, eu improviso, ó… Pegou a bolsa errada, tirou o sapato pra fazer a cena… Só acabei… A ação era… Terminou o texto, sai. Olha só. Olha como que tá. Não vê o que tem dentro, hein. Muito atrapalha, faz o tic-tac. Mais uma vez que você me ajuda, eu viro a mão na sua cara, Naja. Ó… E organiza melhor as coisas direito. Olha, a papelada toda errada e eu perdi tudo, meu joguinho. Isso aí é o expurgo do Edu, né, gente? Vamos combinar que ele tá se realizando nesse personagem. Ele que adora dar umas patadas nos negocinhos agora, ó. Tá se realizando nessa personagem. Edu de peruca, literalmente. Gente, parece aquele estralador do The Last of Us, o zumbi do… Do The Last of Us, não parece? Com licença, dona Miranda, prazer. Com licença, dona Miranda, prazer. Me preparei… E detalhe que a tela é imóvel, ela só fica assim, tipo, alt-tab, alt-tab. Ele é só abrindo e fechando a mesma janela. Gente, a sala é de vidro. Usaria uma coroa de cola quente ou não? Uma coroa de cola quente? Pra quê? Ih, não sabe pra quê coroa de cola quente. Não, mas eu posso super usar. Eu tô muito disposta pra aprender, dona Miranda. Secretária, acho. É. Ai, meu pico. Ó, no reflexo, ela não tá nem olhando pra cara da blogueirinha, ó. E eu vejo assim… Ó, olha lá, no reflexo… Ai, meu pico. Elas não tão nem falando, elas só tão… Também. E eu vejo assim, eu me vejo na empresa… Ai, os detalhes… De uma forma que eu posso muito agregar. Até porque, de acordo com os dados geográficos… Aí começa a falar com linguagem de coaching, ó. Esse é um linguagem bem bosta, ó. Segundo briefing do engajamento das revistas de moda… Começou a prestação. Pessoas como eu se dedicam mais… Excelência. De acordo com o briefing do não sei o quê… Do escopo, do budget… Pessoas como eu… Excelência. Ai, Bruno vai tomar no seu cu. Ah lá, viu a cara da Blogs, ó. Que beijo você entrar… Do Neida… Excelência. Ai, gente, eu amo. Você realmente… Eu não tenho maturidade nenhuma. É blogueirinha assim… É só uma base da Virgínia no rosto, gente. Sabe em Jogos Varazes pra quem lê o livro… Que já leu quando a… O Distrito 13 fala pra fazer a Katniss. Base zero de beleza… Quando eu leio o livro… Eu ouço isso… Eu vejo isso aqui. Base zero de beleza no rosto da Katniss. Vamos botar no chat GPT aqui, olha. Como que uma Record da vida… Uma Rede TV da vida… Faria a cara da Blogs. Seria assim. Porra… Aprende a trabalhar, né? Vem a abertura agora. Ah, gente. Jocoso. Fresco. Ó, João Badão. Miranda Fox. A protagonista. Foi Katniss. Foi Katniss. Não entendi até agora, tá? A letra da abertura. Depois eu vou ver se eu acho a letra. Olha os dedinhos gordinhos da mamãe. Tô passando por… Tô passando por umas reformulações aqui na empresa. Outro dia eu tava numa festa, uma criança chegou pra mim, me abraçou e disse… Miranda, Miranda. Eu quero muito que sua revista se desconstrua. Desconstrua. Pra quem não sabe… Ai, meu Deus. Eu vou ser o chato explicando referência de internet. Essa cena que ela fala… Uma criança chegou pra mim e falou… Miranda, eu quero que sua revista se desconstrua. Certamente uma referência a Alexandra Gurgel, né? A Xanda. Que contou aí uma fic que uma criança chegou pra ela e falou… Xanda, como é que eu posso me desconstruir? Estou lançando meu livro em Curitiba. Uma criança de 9 anos chegou pra mim, abraçou minha perna e falou assim… Tia Xanda, eu preciso me desconstruir muito. A minha infância foi muito difícil. Gente, é muita referenciazinha de Twitter, desse universo… Tem gente que não gostou, certamente porque não entendeu metade dessas referências. Porque você tem que estar muito imerso nesse universo de internet pra poder entender as referências desse roteiro. É muito foda. Nossa, por que você quer isso? Porque eu quero pessoas feias. E eu entendi. Chegar em pessoas iguais a você. Eu não sou gay, tá? Eu não trabalho com gays aqui. Mas talvez… Sendo gravado na Dia TV, desde aquela minha boca. Gente, mas é muito chato… A blogueirinha. Essa é muito chata, essa positividade tóxica. Olha, eu trouxe também uma coxinha pra senhora. Que eu imaginei que a senhora fosse estar cheia de fome. E a Ná já falou que ela tava atrás de um cafezinho, né. O ingrediente principal da coxinha é celulite, eu não como isso. Ah… Mas pode deixar na mesa. Eu vejo se o cachorro que tá ali vai querer… Ah, não vou comer isso não, hein. Podia ser aquele anel de chupa e chupa, né. Podia ser aquele anel de chupa e chupa, né. Aquele anel de doce. Vem a cara dela. E é só isso, é só isso. Ai, eu tô contratada, eu não tô acreditando! Ai, obrigada, obrigada, dona Miranda, obrigada! Gente, eu sou sastariano, mas eu detesto gente entusiasmada. Na vida real eu tenho pavor, tá? Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Sem alegriazinha, sem alegriazinha na minha frente. Não vem com alegriazinha. E que a gente trabalha com seriedade. E com o que que eu vou começar a fazer? Meu Deus! A cuspida foi real. Foi real mesmo. E que eu vou começar a fazer? Eu tô muito empolgada, eu quero trabalhar. Eu quero agregar aqui na empresa, a Foxmoder sempre foi o meu sonho. É muito chata, puta merda. Seu trabalho vai ser me servir. Seu trabalho vai ser buscar meu café. Será que eu pego meu cafezinho? Se não, não encosta, que eu já pus a boca. Não encosta, que eu já pus a boca. Vai ser fazer o que não dá. E tem que me obedecer. Tá ouvindo? Sim. Tá arrasando, né Lorelay? Então sai daqui. E pra onde eu vou? Eu falo com quem? Fupar a ponta de ti comigo, né? Você não sabe pra onde ir? Não, não sei nem o que é fubanga. Você já se olhou no espelho? Você é uma pessoa super animada, feliz, contente, alegre. Esquizofrenica. Ai, a sala da senhora é tão linda! Nossa! Não, eu amei. Que botaram cabeceira de Mercado Livre, assim, ó. Eu fiz a carreira de todos vocês. Com certeza é uma cabeceira, gente. Você jamais vai chegar perto de outro. Essas cabeceiras cuchuadas do Mercado Livre. Você tá aqui pra pegar o meu café leitado. Café leitado. Eita! Mas a Nádia te explica, agora eu não aguento mais. Saia da minha frente, porque eu não tenho tempo pra criadagem. Porque ela cansou mesmo em dar cena. Sim. De qualquer forma, dona Miranda, eu queria te agradecer. As minhas mãezinhas com certeza também vão ficar muito felizes, viu? Mãezinhas... Me dá um beijo. Mãezinhas... Só um beijinho, só um beijinho, só um beijinho! Ai, eu tô aqui! Sai daqui, eu tô aqui! Sai daqui, eu tô aqui! Não. Não. A sala toda de vidro, né? Elas achando que são escondidas, né? Ó, a pinta na perna. Passou, né? Uma pegadinha meio de mãe, né? Deve tá lá. Se as incompetentes não deixaram... A Lorelai e a vovó viram a mamãe. Então, ó... Tá, e se recomponha! João! Ó, lá vai ela. Duda? Tu veio gostoso assim, só pra viver. Gostoso, né? Que é mais uma referência, né? Imitando o Jade Bicom em Travessia. A peruca, a peruca! Não colou a peruca, gata? Ai, mãe, atendi! Ela é a primeira modelo de buço do Brasil. Mentira! Tu confia nela? Olha atrás. Teste pra descobrir se você é padrão. Então, ela tomou o meu lugar e eu acho assim chato, amiga. Ai, amiga, eu já vou tomar só as dores, viu? Já não gostei dessa vida. De verdade. Essa história de tomar dores, né, Blogueirinha? Às vezes não dá muito certo, né, minha filha? Por favor. Essa história de tomar dores de fã. Eu também quero conhecer que às vezes é uma pessoa tão legal, né? Às vezes é falta de abertura. Tu não acha, não? Não. Ela é chata mesmo, amiga. Insuportável. Vai, Flor. Tá bom, então. A gente se vê. Vai, meu Deus. Tá. Carmin... Ah, já chegou a Duda, protagonista. Gente, eu posso estar maluco, mas tem hora. Olha esse jeito que Edu colocou esse cabelo. E tem uns trejeitos, assim, de mão, meio patricinha. Eu tenho certeza que ele colou isso da Foquinha. Eu consigo ver a Foquinha perfeitamente nesse personagem. Não na hora que ele tá sendo cuzão, né? É... Que a Duda tá sendo cuzona, mas tem parte que lembra muito. Os trejeitos, assim, a mão. O jeito que ele coloca a mão. Essa fran... Essa mecha aqui do cabelo e tal. Lembra pra caralho a Foquinha. Acho que ele mirou na dona Foquinha. Que é bem dia TV também, né? Olha lá. A gente é a Foquinha. Nossa. Ó, a mãozinha da Foquinha. Que que a dozão é esse? 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 Quem caga podre desse jeito? Quem caga podre desse jeito? Lá vem ela. Quem que é você, garota? Oi, prazer. Eu sou a blogueirinha. A feia? A feia? Que isso? Seu espelho. Você é muito feia. Que que era feia, gente? Quem que é você? Eu sou a nova secretária. O que que é você? Eu fui contratada. Vou trabalhar, sim, com a Miranda. Nossa. E eu tenho certeza que ela vai me colocar num cargo muito grande. Aonde que a Miranda tava com a cabeça? Mas você é muito engraçada. Eu já gostei de você, sabia? Por que que eu sou engraçada? Eu não fiz nada. É carigata. Você é muito engraçada. Fique você sabendo que as mulheres pra se dar bem aqui precisam ter buço grande. E eu sou uma mulher muito buçuda. Muito buçuda. O meu busto também vai crescer aqui, né? Mas não vai. Não vai mesmo. E saiba você que o João adora mulheres buçudas, tá? Ó, a gente introduziu o João. Quem é o João? Você ainda não conheceu o João? Não. Fica longe dele. Ué, tu não é fodona, linda, buçuda? A outra é feia, horrorosa? Tá intimidada de blogueirinha conhecer João? Quanta segurança, né, Flor? Gata. Ó, tá. Coletimo Webcam lá na cobertura pra fazer um time-lapse. Adorei. É muito insuportável, né? Olha só. É muito chata a blogueirinha. Caralho. É uma analisada. Oi, a Mariana Fox me chamou. Shhh. Que, 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 que? Senta, senta, senta. Com licença. O que vai dar esses mistérios ainda? Assim, pra você humilhada é mais calma, né? Tipo, você também tem computador aí. Você pode colocar no Google. É uma coisa super fácil. Acabei de fazer a unha, meu anjo. Tá. E eu não preciso me justificar pra você. Você vai colocar no Google. A excelência da feia nunca chega. Tudo fica muito mais difícil pra quem é pobre e feio. Ó, ó, ó o vitimismo. Tudo fica muito mais difícil pra quem é pobre e feio. Tudo fica muito mais difícil pra quem é pobre e feio. Eu vou procurar tudo e já trago na sua mesa, tá bom? Trago na sua mesa, mais ou menos, Twitter. Música de inteligência artificial. Isso. Ai, amiga, é difícil. Isso é muito comida de camarim, né? Olha lá, muito comida de camarim. Esses salgadinhos aí que fazem esse joelhinho. Ah, amiga, trouxe coisinha que minha mãe fez, sabe? Que ousa. Tem vários, inclusive. Agora me ousa também. Tchau. Inferno. É muito aleatório, gente. Estão entrando na minha sala sem nem eu dar permissão. O que que é isso, gente? Desculpa, Miranda. Desculpa. Meu Deus do céu. O que faz doida, Miranda? Nessa sala inteira de vidro. O que é isso, gente? Cala a boca, dando ordem pra Miranda. Do Neida. Senta, senta que a reunião já tá passando. Tem alguma coisa aí que essa Shirley... Você tá logo em ferro. Tem autoridade demais pra falar com Miranda, hein? Eu tô com a culpa sua. Com a culpa sua, nada. Do nada, matapote. O que que você tá falando? Um desfalque na contabilidade. E a outra no celular. Miranda, dois mais dois. Muita coisa. Muita coisa. Olha, Miranda, acho que tem que ficar tranquila. A Fox Móveis, ela tá no melhor momento dela. A gente tá voando, entendeu? E a Duda concordando com tudo. Eu sou stylist, estilista, eu sou boss. Eu sou empreendedora. Ô, Shirley. Não é o momento de puxar meu saco agora, embora eu goste. Ainda mais bem maciozinho. Ainda bem mais maciozinho. É muito sério. Eu vou descobrir de onde vem esse desfalque. Ela ninguém aguenta tudo, gente. E essas informações são muito importantes e muito sigilosas. Minhas mãezinhas, elas são drags. Essas mãezinhas, elas são pobres, né? Não, elas são só drags. E drag é pobre, querida. E drag é pobre, querida. Miranda, eu resolvo. E drag é pobre, querida. Busca pra mim um café. Busca pra mim. Já te picou. E é pra isso que você tá aqui. Busca um café agora. Busca pra mim. Manda buscar no médico. Eu não vou falar com ninguém. Manda buscar. Pra fazer o quê? Pra buscar o café, querida. Pra buscar. É! Eu vou com você, eu vou com você. Obrigada, amiga. Isso é feiura. Eu não aguardo pra isso, entendeu? Eu vou descer, eu sou aqui em 4K. É muito bom. Você não precisa falar assim comigo. Vai logo! Você não precisa mesmo. Onde você tava com a cabeça, Miranda, de contratar essa menina feia e burra? Que projeção que você tá… Tá doido pra Miranda virar a cara dele pro outro lado, gente. O que é isso? Agora vocês têm que entender que o mundo também mudou. Eu não gostei. Vai lá, vai lá buscando que eu vou ficar aqui. Tá bom. Tá, eu vou sozinha. Vai. Então tá. Toda hora ela tentando se livrar qualquer coisa da blogueirinha, né. Olha a cara. Tem aqui as análises financeiras da empresa… É Valéria, o personagem da Maísa. É muito Valéria. Olha a carinha de Valéria, o cabelo flutuando, ó. Espera aqui. Ó, ó. Tem aqui as análises financeiras da empresa… É muito bom, cara. É muito bom. O que foi… Ai, meu Deus! Me lembrava disso. Meu Deus, filhos! Meu Deus, filhos! Ai, meu Deus! Agora vai, o padrão tinha a camisa de vez, né. Era só isso que faltava. Meu Deus! Tinha que fazer um compromisso. Todo episódio, o João Padrão dá um jeito de ficar sem roupa. Sem camisa. Gente, a cara de Ricardo Tosi fazendo o… 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 Ó, a biqueta tá bem entumecida ali, hein. Diminui esse ar, gente. O bichinho. Coitado do garoto. Não se fala sobre isso aqui dentro. Por quê? Não se fala sobre padrão. Não pode falar sobre o corpo das pessoas. Mas ele é tão gostoso. Eu nunca vi um corpo daquele de perto. Eu nunca toquei num corpo daquele. E o tanquinho dele… Tocou sim, né, blogueirinha? Vamos combinar, né? O Bruno… Ele é todo infinito, né? Nunca toquei num padrão. Nunca toquei num padrão. Cara, amiga… Tão fora da personagem, né, gatas? Mas foi muito sem querer, amiga. Não fiz por querer. Bom… A partir de agora… Blogueirinha é minha nova secretária. Ai, eu não acredito! Amiga! Blogueirinha… Me solta! Me solta! Me solta! A partir de agora também… A Duda é sua supervisora. Você deve responder tudo a ela. Tá bem? Eu não tô acreditando, João. Tudo bem, mas por quê? Se você só pensa que eu sou, João. Pra cuidar dessasinhas. Aqui nessa empresa você me respeita. É uma ordem. Então, a partir de agora… Blogueirinha, você é minha secretária. E você… Você previsou nela pra gente, tá bem? Tá bem? Tá bem? Porque eu sou… Blogueirinha… No próximo episódio de Blogueirinha… Soqueira… Gente, eu queria saber o que é, né? A garota da capa física. Sua burra! Ela acabou de explicar… E detalhe, no próximo episódio tem uma referência. Negócio de capa física. Inclusive, isso é, né? É uma… Uma referência. Por quê? Maia Mazafera surtou. Porque foi convidada pra fazer a capa. Não sei se foi da Veja, se foi da Vogue. Foi de uma revista aí. E não tinham combinado que era capa física. Foi capa digital. E o bicho pegou. Porque ela ficou puta das calças. Que não foi chamada pra fazer a capa física. Porque ela queria capa física e não capa digital. Então foi isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter ficado por aqui. E ó… Até o próximo. Tchau, moço! Eu não sei terminar vídeo. Eu não sei começar vídeo. Tchau, moço!